A espiritualidade diz que a gente faz parte, o nosso sistema solar faz parte do sistema estelar de Alcione. Alcione é uma estrela, é a maior estrela das Pleiades. A gente faz parte desse sistema estelar. O ciclo ao redor do Sol, o nosso sistema solar, ele é dividido em 12 meses e também dividido em 12 signos. Já o sistema solar de Alcione, ele é dividido em 12 eras. O nosso sistema solar, ele demora 25.960 anos, aproximadamente, pra dar uma volta inteira ao redor do Sol central de Alcione. E essas eras zodiacais, elas são divididas em 2.160 anos cada uma. Olha só, no solstício do dia 21 de dezembro de 2012, a gente saiu oficialmente da era de peixes e entrou oficialmente na era de aquário. Lembra quando todo mundo dizia que 2012 ia acabar o mundo? Pois é, essa data, ela tava no calendário maia, que previa o final de um tempo, o final de uma era. Mas ele tava falando da era de peixes. Bom, algumas mitologias e escrituras antigas, chinesa, hindu, persa, por exemplo, elas indicam nas escrituras o caos que é você passar de um ciclo pro outro. A gente tá falando de duas energias diferentes, você sair de uma energia e entrar em outra. Por mais que exista um tempo de transição, é uma passagem realmente difícil. O Sol central da galáxia, ele tem um anel de fótons, né, fótons é luz. Então é uma luz muito forte, mas num holofote, uma ring light. E esse anel acaba cortando o sistema estelar de Alcione. Daí ele atinge duas eras, que é a era de aquário e a era de leão. Então se a gente for ver lá atrás, a era de leão foi a era do império egípcio, né, onde aquelas pirâmides todas foram construídas, onde se falava em espiritualidade, onde se falava na luz, né, na luz como consciência, consciência divina. Ou seja, a gente tá entrando numa era de luz. A gente entrou, na verdade, nesse anel de fótons, definitivamente, no dia 21 de dezembro de 2022. E esse tempo que a gente leva pra chegar na luz, pra chegar nessa luz, é chamado de linha Bond. Então imagina que é assim, que nem um túnel, né, você tá naquele túnel do carro, e aí tá tudo escuro e você vê a luz lá no fim. O seu carro vai sendo iluminado conforme você vai chegando nessa luz. Então essa transição entre a gente sair da escuridão, passar pelo trânsito, de aumentar de luz e chegar na luz, esse meio, ele aconteceu durante 40 anos. Ele começou, na verdade, a gente começou a entrar nessa sensação de iluminação em 1982. E aí a gente entrou, definitivamente, em 2022. Então a teoria é que toda essa luz emanada por esse anel de fótons, né, por esse cinturão de fótons, elevou a energia, a frequência e a vibração de tudo que ele toca, principalmente do nosso planeta.